Gente, rapaz, eu tô aqui cozinhando de novo minha bananinha cozida. Gente, eu vou mostrar pra vocês banana cozida porque teve gente que não sabe o que é banana cozida. A gente vem me perguntar por que que eu cozinhei a banana. Olha só, é porque existem mais vários tipos de banana, né? Essa daqui é a banana, eu acho que é nanica, né? Não sei se é nanica, gente, mas é banana prata. Prata, acho que isso aqui é prata. Essa aqui é prata. E essa daqui, ela é a banana da terra. Se você não ouviu falar, é porque ela não tem em todos os lugares, mas ela é banana da terra. Essa banana cozida, ela é maravilhosa. Essa banana não dá pra você descascar e comer, entendeu? Você tem que cozinhar ela ou fritar ela, que fica deliciosa. E se você já come ela, irmãos, eu vou preparar, se Deus quiser. Em nome de Jesus, essa semana eu vou ver se eu compro os ingredientes pra glória de Deus. Deus proverá, em nome de Jesus. Eu vou comprar aquele, as farinhas de, farinha de arroz que precisa ser feita, né? Pra fazer, ela vira um pózinho bem fininho, que mistura e dá pra fazer hambúrguer de banana da terra com hambúrguer de coisa. A gente monta um hambúrguer vegano, muito legal e o pão ele é de banana da terra. Muito top, né? Pra glória de Deus. Então, essa é a banana da terra. Se você ainda não experimentou, procure conhecer a banana da terra. Ela é top, gente. Ela é muito gostosa, ela é maravilhosa. Ela é bem docinha quando cozinha. Ela é gostosa frita, muito gostosa. Muito deliciosa. E é isso. Eu tô cozinhando minhas bananinhas de hoje. E é isso, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Gente, agora eu vou falar aqui um negócio com vocês. Olha, vocês veem, né? Como que era espiritual. Por quê que era espiritual? Gente, eu não tô com vontade de tomar café nenhuma. Eu não tive dor de cabeça nenhuma hoje. Tô zero bala. Nenhuma dor de cabeça. Não quis tomar café. Você entendeu? E tô aqui. Ó, caiu o negócio aqui. Então, eu tô aqui sem tomar café, sem dor de cabeça. Então, eu falo pra vocês. Gente, quando a gente entra pra fazer um propósito, principalmente em grupo, assim, vocês não sabem o que que tá acontecendo no mundo espiritual. E eu já estou recebendo aqui, no meu celular, já tô recebendo já mensagem de testemunhas de pessoas que já tiveram vitórias através desse jejum. Então, eu falo, é muito importante a gente descer no arir, a gente buscar Deus, a gente se humilhar diante de Deus. É muito importante porque o Senhor é fiel pra nos dar vitória, tá? Então, é o lugar mais alto que a gente pode chegar, eu sempre falo, é nos pés de Jesus. Tem coisas que com a força do seu braço você não consegue. Não consegue. Tem coisas que com a tua mão você não consegue pegar. Mas quando a gente desce na presença do Senhor, o Senhor é fiel pra poder nos entregar e nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? É isso, Deus abençoe vocês, gente. Fiquem com Deus, eu passo a Senhor e Jesus. Meus convidados aqui, ó, que não são convidados. Na verdade, eles são intrusos. Não convidei eles, mas eles vivem passando por aqui. Lugar que tem muita coisa... Aqui na bairra tem muito mosquito, gente. Mosquito, mosquito, mosquito. Tem que ter repelente. Mas é isso, tá? Então, é isso. Queria compartilhar com vocês. Foi guerra, mas eu creio na vitória pra glória de Deus. Eu creio. E compartilhando, gente, também com vocês, gente, sobre o negócio da praia lá, do assalto. Você acredita que eu tive um sonho hoje de manhã que eu tava com o celular e atrás do celular tinha uma pistolinha atrás do celular, né? Então, ou seja, realmente era aquilo, né? Assalto ao celular. Porque eu tava com o celular, né? Na mão na praia, ali sentada, fazendo os vídeos com vocês lá. E aí, daí, veio rapidamente uma moto e dois caras pararam ali. Eu já... Foi logo o Espírito Santo, já que me... Eu lembrei logo o meu sonho, ó. Peguei e partiu pra dentro do lugar lá, né? Que era pertinho. E aí, foi isso. Amém? Então, gente, Deus, ele avisa, né? Porque Deus, ele não faz nada sem antes avisar os profetas dele. Então, ele avisa a gente. Ele nos dá livramento também pra glória de Deus. A fidelidade de Deus é algo sobrenatural na nossa vida, né? E é isso, gente. Ó, meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Não lavei ainda. Lavei só ontem, né? Vocês viram, mas eu estou... Eu tô aqui... Lavei ontem, não lavei hoje. Ele tá bem oleoso. Pensa no cabelo. Oleoso nas pontas. É o meu cabelo. Mas eu vou deixar assim amanhã, se Deus quiser, eu lavo, né? Eu não gosto de lavar cabelo à noite. Como eu não seco o cabelo com secador, Eu não gosto de dormir com o cabelo molhado. Faz mal. Não durma com o cabelo molhado, né? Mole o travesseiro também. E aí, o travesseiro, ele é de poliéster, geralmente. Aqueles travesseiros na NASA, sabe? Assim, aquilo ali vira um... Um mofo puro, tá? Mesmo que não seja. Qualquer um que seja que você dá um cabelo molhado, vira um bolo de mofo. Nossa, agora embolar tá meu cabelo, né? Ó, tá vendo como é que ele tá bem melado de óleo? Tá vendo? Bem melado de óleo, ó. Melado de óleo com cheiro de óleo também, cheiro de coco. E é isso. Tá bem melado. Mas amém, gente. Amanhã eu lavo, se Deus quiser. Como eu uso ele mais coque mesmo, então tá tranquilo, né? Em nome de Jesus. E é isso, povo de Deus. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Em nome de Jesus. Muito obrigada a você que acompanha. Gente, não esquece. Dá os seus likes aí. Dá os seus joinhas aí. Curta, né? Aí, pra glória de Deus. Me ajude, em nome de Jesus. Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu ainda vou vir contar testemunho. Pra glória de Deus. Amo vocês, gente. Vocês fazem parte da minha vida, da minha história. E daquilo que Deus está fazendo, né? Em nome de Jesus também. Tô com esse pelo aqui desde tarde, ó. Desde tarde. Deitei com o Pablo e peguei um pelinho dele. É, e se não gosta de ter cachorro, gente, pega pelo mesmo, gente. É assim mesmo. Tem essa daqui nojo, não. Então não tem a cachorro. Porque cachorro solta pelo. Tá bom? E é isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Povo de Deus. Tô na rua hoje. Hoje eu nem gravei muito vlog. Porque hoje foi tão corrido o meu dia de manhã. Eu precisei costurar rápido. Assim, costurar, né? Pra poder entregar o que eu tinha pra entregar hoje. E, enfim, né? Já tô aqui já resolvendo coisa, já. Glórias a Jesus. Depois eu venho compartilhar mais coisa com vocês. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Gente, a paz do Senhor aí, ó. A gente tem que se virar pra consertar a máquina, né? Lembra que eu falei que tinha dado problema? Pois é, a peça chegou hoje. Foi uma peça dessa aqui, ó. Que deu problema, minha. Aí eu comprei, né? Pela internet. Glórias a Jesus. Foi até baratinho, né? Essa peça é bem baratinha. Foi 18 reais. Glórias a Deus aí, ó. Duas. Aí veio duas já. Aí eu vou agora trocar, né? Se Deus quiser. Passar o dia todo na rua, gente. Ó a bagunça que tá. Que eu costurei hoje cedo pra poder entregar as coisas e botar no correio. E aí fui correndo pro correio. E daí cheguei só agora. Tinha que fazer um monte de coisa na rua. Não deu pra gravar hoje, mas... Estou aqui, né? Hoje eu acho que o vlog vai ser pequeno, pelo visto, né? Mas eis-me aqui, gente, pra falar com vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. Bom, gente. Troquei. Aqui, né? Tá aqui. Ó. Tá aqui. Essa é a pecinha que tinha que ser trocada. Né? Eu troquei aqui, tá vendo? Botei a nova. Tem que fazer uma forcinha. Colocar aqui no lugar molinha. Né? E aí aqui a gente bota... Isso aqui tem que tá... Certo. Vou ver aqui. Eu vou só consertar aqui uma pecinha gris dentro. Isso aqui que eu tô consertando, gente, é a carretilha. Que parou de rodar sem a carretilha, né? Máquina reta não funciona, né? Aliás, funciona, mas não funciona pra você rebobinar a carretilha. Se rebobinar na moça, eu gasto muito tempo. Né? Então, vou bater de Deus por essas borrachinhas. Gente, olha que lindo. Aprendi. Jesus me ensinou. Tá vendo como é que eu falo, gente? Ora o Espírito Santo pra lhe ensinar todas as coisas que vocês não sabem. Por quê? Ele ensina, ó. Ó. Tá vendo? Não estava funcionando. Eu falei, Jesus, eu não vou... Não tenho como pagar. Gente, pra poder vir aqui. Aqui, gente, manutenção de máquina é caro. Pessoa pra vir fazer uma visita, às vezes cobra caríssimo, sabe? R$200 pra lá. Imagina pagar R$200 pra poder comprar uma borrachinha que foi R$18, né? Duas ainda. Dá R$6. É... Cada, então. Mas... É... E colocar aqui no lugar. Tá vendo? Jesus, ele ensina. Ele é o maior... O melhor professor. Por isso que a Bíblia diz que não podemos chamar ninguém de mestre, porque mestre é nosso Senhor Jesus. Ele ensina o que você precisa. Amém? Beijo no coração. Tô muito feliz que voltou a funcionar. Gente, isso aqui eu tava costurando, rodando isso aqui no dedo. Na mão. Enchendo a carretilha na mão. Você tem noção do que que é isso? Encher uma carretilha na mão? É um trabalhão, gente. E é isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, a paz sem hoje. Minha comidinha de hoje vai ser, ó... Batata doce. Batata doce. Eu tenho milho cozido ali. Eu vou usar ele também, se Deus quiser. Né? Tiro só um pontinho da batata doce. Preciso de uma panelinha também, né? Uma panelinha pra batata doce. E vou cozinhar no milho também, gente. Vamos lá. É, hoje o dia foi mais uma vez de correria. Quase não consegui gravar outra. Fazer o dia todo na rua. Desde de manhã na rua. Gente, também quero compartilhar com vocês algo. Vocês estão vendo, né? Que eu estou com muita espinha na cara. E ontem, é... Eu fui na farm... Com muita espinha na cara. E ontem, é... Eu fui na farmácia pra poder... Ver, né? De um sabonete, pelo menos, pra poder passar no rosto. E acabou que... É... Lá o rapaz, ele teve o mesmo problema que eu. Ele falou pra mim... Eu já tive um nódulo no fígado, né? Um nódulo de 10 centímetros no fígado. Então, talvez por isso... É... O meu... Eu vou até contar o meu de cima pra vocês. Por quê? Depois que eu parei de comer carne, né? Eu... Quando eu vim pra presença de Deus. Deus me tirou a carne vermelha, né? Que foi a carne vermelha uma das primeiras coisas que o Senhor me tirou. E me tirou também a Coca-Cola, né? Eu era muito viciada em Coca-Cola. Gostava muito de Coca-Cola. E daí... É... O que que acontece? Eu... Ontem que eu fui na farmácia, o rapaz, ele me passou isso aqui, ó. Esse remédio. Que ele é imune. É suplemento alimentar, né? De própolis. Por quê? Porque isso ajuda, né? O nosso organismo a absorver os nutrientes. Ele falou, olha, você se alimenta bem e o zinco também. Porque o que que acontece? É... Às vezes o fato da gente só se alimentar bem, eu me alimento bem consideravelmente. Eu não tomo Coca-Cola, eu não gosto de açúcar. É... Eu como fruta, como verdura. É... Fritura, de vez em quando, eu como. Não aquela friturada, mas eu como alguma coisa assim. Por exemplo, se tem uma batatinha ontem mesmo, eu comi batatinha. Né? É... Se tem aquele negócio... É... Um peixinho frito. Eu como. Então, assim, eu não cortei totalmente a gordura, porque também não faz bem a gente cortar totalmente, entendeu? A gente tem que ter alguma coisinha. É... E o que acontece? É... Por conta disso, por conta desse meu fígado, quando eu parei de comer carne, hoje, pra glória de Deus, Deus fez um milagre muito grande. Eu me sentia muito mal quando eu comia carne, eu ficava passando mal, sabe? Assim, mal estar. E daí, carne vermelha. E daí, eu tirei. Depois que eu tirei, pra glória de Deus, o Senhor diminuiu o meu fígado. Ele era 9 por 10. Ele era desse tamanho, assim, ó. 9 por 10. Do tamanho de uma laranja mesmo. Era do tamanho do meu fígado. É... Do tamanho do meu fígado. Era do meu fígado. Uma bola de 10 centímetros, 9 centímetros por 10. Daí, pra glória de Deus, eu passei anos sem comer carne. Eu creio que foi Deus. Eu fui numa vigília. Deus me deu um milagre ali naquela vigília. Mas eu acredito também que a minha... O fato do Senhor ter me conduzido a não comer mais carne me ajudou também muito nesse processo. Né? O meu nódulo, ele depois, a última vez que eu fiz o exame, ele já tinha ido pra 6 por 3. Né? Bem menor, né? Era bem menos, né? Do que antes, né? Então, assim... É... Foi diminuindo bastante, pra glória de Deus. Eu creio que hoje eu já tô curada, tenho fé em nome de Jesus. E isso me ajudou bastante. O fato de eu ter parado de comer carne vermelha me ajudou. Mas o meu fígado, então, por ele ter tido esse tipo de... Que era uma... Uma hiperplasia nodular focal. Que é algo causado pelo anticoncepcional. Como eu já contei em outros vídeos. Então, é... Isso contribuiu pra quê? Pro meu organismo não absorver tão bem, né? Talvez, os nutrientes. Por mais que eu me alimente bem, é... O meu organismo, talvez, não absorva tão bem. Entendeu? Então, é por isso que a minha pele estoura muito. Desde criança, é... Eu tive alguns problemas de pele. Inclusive, tenho ainda, né? É... Quando o meu emocional ataca, minha pele, ela fica muito estourada. E não só aqui. Eu tenho uma outra alergia que me dá na pele. Que é uma... Como se diz? É uma... Dermatixa tópica. Desde criança. Desde criança mesmo. Sempre me dá isso. E aí, ontem, eu conversando com ele lá, ele foi... Me passou isso aqui. Eu não sou a favor de tomar remédios. Não tomo, né? Mas, é... Isso aqui é suplemento alimentar, tá? Suplemento alimentar. Tá aqui, ó. Própolis. É... Tá vendo? Extrato de própolis. Ele é... Extrato de própolis e o zinco. É... Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Gente, eu fiz o propósito do café. Né? Vocês viram aí? A gente ficou esse tempo todo sendo uma café. Gente, todos os dias eu senti dor de cabeça. Todos os dias. Olha, ontem eu não tomei café. Gente, são do propósito no sábado, né? Glórias a Deus, pra glória de Deus. Domingo, eu não tomei café. Hoje, segunda-feira também, não tomei café. Não estou com um pingo de dor de cabeça. Pra você ver como que isso é totalmente espiritual. É totalmente uma retaliação mesmo. Por quê? Porque o diabo, ele não quer que a gente busque. Ele não quer que a gente jejue. Ele não quer que a gente consagre, né? Ele não quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele quer que a gente permaneça ele igual. Então, você vê como que é forte essas batalhas no nível espiritual. Eu sempre falo pra vocês. Gente, antes de eu entrar no propósito com o pessoal do YouTube, eu tento me revestir pra poder o quê? Pra poder eu entrar junto com vocês também, entendeu? Por quê? Porque acaba que é muito puxado. Então, assim, requer muito a gente espiritualmente. A gente é muita batalha mesmo, né? Te dá dor de cabeça, o inimigo te retalha. Olha, tanta coisa que acontece. Vocês não tem noção. Aquele jejum de Daniel que eu fiz com vocês dez dias. Gente, aquele período ali eu fui tão atacada, mas tão atacada, tão atacada, que só Deus. E dessa vez não foi diferente. Eu fui atacada, fui atacada na minha saúde, né? Eu estava fazendo propósito junto com o pessoal do YouTube, né? E eu fui totalmente retalhada ali, né? Eu fiquei muito mal esses dias tudo. Então, agora, glórias a Deus. Ó, tô dois dias sem tomar café, não tô sem dor de cabeça nenhuma. Foi só acabar o propósito. Eu falei pra vocês, gente, isso é retaliação. Foi só acabar o propósito aqui pra glória de Deus. Amém? Então, gente, tô cozinhando minha batatinha doce, né? Louvado seja o Deus. Tô muito feliz porque teve gente que contou testemunho. Ontem, muitas pessoas contaram testemunho a respeito do propósito. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz porque é isso que a gente tem que fazer, gente. Se a gente quer receber de Deus, a gente tem que buscar de Deus também. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que se a gente buscar o reino de Deus sobre as demais coisas, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, ou seja, eu busco a Deus. Deus me dá o que eu necessito. Deus me dá aquilo que eu preciso, né? Então, é isso. A gente tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, uma vida de consagração a Deus se a gente quer também receber de Deus. Eu sempre digo algo. Se você quer viver aquilo que todo mundo vive, você vai fazer aquilo que todo mundo faz. Mas se você quer viver algo que ninguém mais vive, você vai fazer aquilo que ninguém mais faz. Então, seja diferente, sabe? Dê essa mesa pra Deus. Busque, jejue, consagre. Vida com Deus, irmãos. Eu tô toda arrepiada falando isso pra vocês. Vida com Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida de propósito. É uma vida de consagração a Deus, tá? Então, é isso, né? Muito feliz. Tô muito grata a Deus. Quero agradecer a vida do irmão Sérgio. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você, gente. Fiquem com Deus e paz em Jesus. Irmãos, eu tô aqui. Sabe o rolo que Deus me deu hoje? O rolo que Deus me deu hoje na palavra. Eu tava lá embaixo, não sei fazendo o que. Acho que tava no correio. É, acho que tava, não sei, não lembro. Mas eu tava resolvendo alguma coisa. É, foi no correio. Eu fui tirar uma palavra. E aí, saiu uma palavra pra mim lá em Atos. Atos, é, vou ler aqui pra vocês. Vou ler a palavra pra vocês, gente. Atos 28. Atos 28. Minha chantinha tá secando, ela tá esfriando. Ó, uma vez em terra descobrimos a ilha que chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinariamente bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora. Fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a chinchar ou caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhes sucederam, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Gente, eu estava lá e olhei essa palavra e falou muito comigo no dia de hoje, né? Sabe por quê? Porque tem gente que nos rodeia, bate no nosso ombro, diz que está conosco, mas basta ver uma situação de uma cobra picar, o veneno vim, né? A má conversação vim a teu respeito, a conversa ruim vim a teu respeito. Tem gente que fica na espreita pra isso. O que é que vão falar? O que é que vão dizer dessa vez? O que é que vão apedrejar? O que é que vão acusar, né? E essas pessoas, elas mesmas dissipam essas conversas, fazem essas fofocas, porque no intuito de ver o que vai acontecer com você, ver se você vai cair, ver se você vai desviar, ver se você vai ficar inchado de raiva, né? Aí eu vou me enfurecer, vou responder, vou... Só que Deus, irmãos, Deus é fiel. Quem fala, deixa falar. Quem faz, deixa fazer. Não tem problema. Quando nós estamos debaixo de uma missão que foi Deus quem nos conduziu, por quê? Porque Paulo estava ali, por quê? Porque Deus havia o mandado pra lá. E quando Deus manda, Deus garante. Então, entenda algo que acontece. Paulo é picado, eles estavam esperando que Paulo inchaça, que Paulo morresse, que alguma coisa de ruim acontecesse com Paulo, mas nada lhe aconteceu. Paulo, ele não agiu pela emoção. Talvez ele tivesse agido pela emoção. Ah, me picaram aqui. Ah, eu vou matar essa cobra, vou atrás dessa cobra, vou não sei o quê, vou atrás de quem mandou a cobra, vou atrás de quem tá falando. Não, irmãos, o segredo é a gente ficar firmado na missão, firmado no propósito que Deus nos incubiu. Entendeu? E essa palavra é muito forte, irmão. Falou totalmente comigo, porque às vezes quem tá ao nosso redor, até finge que gosta da gente. Até bate no nosso ombro e diz que é o nosso amigo. Mas muitas das vezes ele só espera o quê? A cobra picar pra poder ver o que vai acontecer com a gente. Tem gente que é assim, tem gente que fica rodeando a gente pra ver o que que vai acontecer. Só que a palavra é quem está te rodeando pra ver o que vai acontecer, Deus vai se manifestar na sua vida pra poder essa pessoa entender que Deus é contigo, que Deus é comigo. Gente, essa palavra falou muito comigo, tá? Muito mesmo. Porque existem palavras que são proféticas, existem palavras que são de exortação, mas existem palavras que são proféticas. E essa palavra, ela é uma palavra profética, ela é uma palavra de aprendizado. Paulo estava na ilha de Malta, ali aquele pessoal preparou ali, ó, fogueira ali e tudo mais, preparou ali, né? Aquele momento ali foi bem recebido, foi bem recebido, mas só Deus sabe o que está por detrás do coração. Por isso que a Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem. Irmãos, não saia confiando em qualquer pessoa, porque maldito do homem que confia no homem. Essa foi a palavra e eu vou jantar pra glória de Deus, no nome de Jesus. Beijo no coração. Hum, delícia. Batatinha doce de jantar. Gente, eu gosto muito de batata doce. O ruim da batata doce é que ela dá uns gases. Mas é deliciosa. Muito boa. Batata doce da gases. Muito gases. Tem gente que gosta de batata doce com casca, né? Eu não gosto, não. Eu acho que não é sem casca, né? Tem gente que prefere... Mas eu cozinho ela com casca. Gente, é bom comer pouquinho, né? A noite. Nossa, muito bom. Você dorme mais levinho. Nossa, deu mais porque eu tava comendo tanto. Eu meia aquele pratão de jantar à noite, não? Nós temos que pedir a Deus em oração. Domínio próprio. Domínio próprio é muito bom. Pra tudo. Sim. Pra tudo mesmo. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada por participar aqui, né? Hoje não deu pra compartilhar tudo, né? Porque hoje em dia foi muito corrido, muito corrido mesmo. E mais amanhã, se Deus quiser, eu volto em nome de Jesus e compartilhamos aí do nosso dia pra glória de Deus, falando aí das nossas experiências com o Senhor. Porque é assim, gente. A gente tem experiência com Deus todos os dias, né? Só do fato da gente acordar com respiração, com saúde, nós já temos ali a mão de Deus na nossa vida. E é isso. Quero agradecer você por mais um dia. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Eu faço sem Jesus. Um beijo no coração.